Já pensou em utilizar um ingrediente natural, sem caroço, com fácil aplicação, fácil armazenamento e com um shelf life de 2 anos? A azeitona em pó solúvel é um ingrediente exclusivo da Silvestre, ideal para formular produtos de culinária refinada. Vem conhecer, mantendo as características nutricionais do fruto. O ingrediente promove cor e sabor natural, além de ser versátil e ter fácil aplicação industrial para diversos segmentos, podendo substituir o uso do produto in natura. O ingrediente de atratividade gourmet, que atente às principais tendências naturais do mercado. A fabricação é através de microencapsulamento por tecnologia de pulverização, utilizando um concentrado de sólidos do fruto. Junto com o recipiente, permitindo o processamento livre de químicos e a obtenção de um produto Clean Label. A principal matéria-prima é a azeitona verde ou preta. E o recipiente que melhor se adeque ao projeto do cliente. Um ingrediente com vantagens econômicas, otimização de tempo, hora homem. Previsibilidade de custos, variabilidade de moeda, sazonalidade e importações. Padronização de produto final, comparado ao fruto in natura. Redução do trabalho de eliminação do caroço do fruto. Logística de acessibilidade de envio para diversas localizações, sem necessidade de refrigeração. Apelo de sofisticação gourmet para produto final. Um ingrediente sustentável, processo de fabricação com aproveitamento total de azeitona, que são desqualificadas para venda por características físicas e não atendem ao padrão dos mercados. Gostou? Entre em contato com um dos nossos consultores de vendas e solicite nosso catálogo completo.